Vamos falar de maternidade, vamos falar desse momento tão especial. A gente vai receber hoje a autora de um livro lindo, La Salette, a Bela Senhora, que intercede pelos filhos. É uma atualização feita pela escritora Angela Abdo, do livro escrito pelo padre Bertier, que foi traduzido pelos missionários da Sagrada Família no Brasil em 1947. Esse livro mergulha na beleza da aparição de Nossa Senhora de La Salette lá na França. E a gente vai conhecer mais sobre essa história. Então, eu recebo com muita alegria a escritora Angela Abdo. Que bom tê-la conosco, obrigada. Obrigada, parabéns pelo livro, que é uma delicadeza. Esse livro realmente é tão especial. E quem tiver o privilégio de ler vai sentir coisas muito especiais. Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho. Bom, vamos lá. A Bela Senhora que intercede pelos filhos. Eu sei que é um livro único, né? Mas como é que você traduz tudo isso? Olha, eu traduzo numa única expressão. É uma mensagem que Nossa Senhora tem para cada mãe. Especialmente no movimento de mães que oram pelos filhos, ela tem uma simbologia ainda maior. Por quê? Porque ela nos ensina um itinerário espiritual para ter um estilo de vida. Por exemplo, quem gosta de esporte tem um estilo de vida. Não é verdade? Quem quer ter uma vida espiritual precisa de ter um estilo. E o livro nos ensina justamente isso. E como você fez na apresentação, esse livro foi escrito há 100 anos atrás. E Padre Berthier é contemporâneo da aparição. Então, ele consegue trazer para nós mães agora a bebida na fonte. Porque ele estava lá no momento que tudo estava acontecendo. E com a linguagem, com a cultura da época, ele traz para nós. E nós acertamos a linguagem para a cultura do dia de hoje. Agora, é incrível, né? Porque orar pelos nossos filhos, interceder pela vida deles, não é de uma época. Você vê, o livro traz a história de 100 anos, mas Nossa Senhora já intercedia pelo filho, né? E isso há 2 mil anos atrás. É verdade, porque interceder pelos filhos, a grande maioria das mães fazem. É verdade? Mas no movimento, nós temos algo especial, que é rezar juntas. Esse é o grande diferencial. Por quê? Porque quando você reza sozinha, você conversa com Deus, mas tem hora que você está sem força. Na coletividade, uma ajuda a outra. Não só com oração, mas também com a troca de apoio e experiência. E Nossa Senhora veio com uma mãe que chora, porque ela aparece chorando na aparição. E nessa aparição, ela chora por quê? Ela chora porque, apesar do filho já ter vindo há tanto tempo, as pessoas continuam ainda não ouvindo a mensagem que ele trouxe. Então, ela vem, não trazer algo de novo, mas atualizar aquilo que seu filho diz. E o que ele pede? O que tem aí de mensagem? A primeira coisa é o perdão. Hoje, quantas doenças no mundo pela falta de perdão? Quantas crises de ansiedade que as pessoas têm porque não conseguem viver bem nem com o outro e nem consigo? O segundo momento é a oração. Porque a intercessão é se colocar entre Deus e quem você está pedindo. A mãe faz isso naturalmente. E o que a gente percebe? Que tem dois tipos de intercessão. Um, quando o problema está instalado. Um filho que está na droga, um filho que não dorme. E o outro é quando você tem medo do que vem e a gente reza preventivamente. Terceira coisa que ela nos chama aí, a Eucaristia, a ir para o banquete. Porque tem muita gente faminta, não de pão. Também de pão tem. De Jesus. Mas de Jesus. E no quarto, ela mostra para a gente que para a gente alimentar e saborear melhor, a Eucaristia. E depois que a gente cuida da gente, vai para a missão. Que coisa mais linda. Esse livro traz essa mensagem que traz vida. E às vezes a mãe mergulha tanto na vida e no problema do filho que ela esquece da sua própria vida. E isso é uma das coisas que o livro chama a atenção para a gente. Porque os quatro primeiros passos é voltado para o eu. Porque uma mãe curada, a família é restaurada. Uma mãe doente, a família adoece. Então, só o último item que é voltado para o outro. Porque a hora que você muda, você acaba mudando a sua realidade. Porque ninguém muda ninguém. Mas a nossa atitude inspira pessoas. E é isso que o Nossa Senhora vem falar para a gente. Acabei de falar isso aqui agora com a nossa telespectadora. A telespectadora, nada muda se você não mudar. Que é a máxima do amor exigente, né? Que é um movimento também que nasceu para apoiar os pais. E eu imagino que no movimento de mães que intercedem pelos seus filhos. Agora, como chama? Tem um nome específico no movimento? A gente chama amo, que é a associação de mães que oram. Mas o nome é mães que oram pelos filhos. E qual é a nossa resenha de tudo isso? Tudo pode ser mudado pela força da oração. E realmente, a gente precisa ter esse hábito, né? Interessante que você falou, Angela, assim. Toda mãe intercede pelo filho. Mas às vezes a gente intercede na correria, sem parar para pensar. Mas juntas a gente se compromete em ter novas atitudes, novos hábitos, né? E é esse movimento que vai fazer o movimento na família. Isso, isso é uma coisa interessante porque a gente fala justamente isso. Que nós, a teologia nossa, é a teologia do cotidiano. A gente reza entre as panelas, entre as fraldas, entre o computador, não é isso? Entre as reuniões que a gente vivencia. E esse é o chamado de Nossa Senhora. Porque em Fátima, ela pede um rosário. Em Salete, na montanha de Salete, ela pede o quê? Que a gente reze pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Mas todas as vezes que a gente puder. E o dia, ele é um prato cheio para a gente pedir. Você está no trânsito? Senhor, abre os caminhos. Você está em casa, lavando uma vasilha, o senhor sabe o quanto, sei que é difícil. Mas eu oferto isso para a construção, restauração da minha família. Então, a gente diz que reza a vida. Porque quando você reza a vida, primeiro, você tem uma grande cura. Eu gosto sempre de falar isso. Como eu sou da área da psicanálise, a gente sabe que hoje se busca muito a terapia. Legal, mas existe a terapia da cura através da espiritualidade. Perfeito. Mensagem de Nossa Senhora de Salete. Mexeu na sua vida como mulher, como mãe? Mexeu muito. Por quê? Porque eu era extremamente feminista, trabalhava muito, materialista, apesar de ter uma vida católica. E a mensagem vem fazer um chamado. Primeiro, colocou no meu coração uma urgência de evangelizar. Hoje eu brinco, eu vou descansar no céu. Por enquanto, eu quero trabalhar muito. Mas ela conseguiu com que eu tirasse o lixo de dentro de mim. Que eu pudesse limpar toda a minha parte interna e espelhar Jesus para as pessoas. Que eu acho que esse é o papel de uma fundadora de um movimento. Que lindo tudo isso. Só fiquei agora com vontade de te ouvir falar só um pouquinho sobre ser feminista e ser uma mulher que segue os mandamentos, né? Que está seguindo a mensagem de Nossa Senhora. Não tem congruência nisso? Olha, o que que é importante? Onde está o seu coração, não é isso que a Bíblia fala? Aí você está. E aí, imagine uma montanha onde você escala, escala, escala buscando sucesso. Eu fazia disso a minha vida. Eu sou professora de pós-graduação, fui executiva. Então, isso para mim era o meu coração. Hoje, o meu coração é o céu. Então, o modo de trazer a sua família é diferente. Não que a gente não põe na melhor escola. Não que a gente não busque tudo isso. Não que a gente deixe de fazer as coisas com maestria. Mas o coração está em outro lugar. E quando o coração está no céu, você acaba trazendo a família no ambiente de trabalho. Tudo para que o coração esteja voltado para Deus. E numa época, o coração estava voltado para o meu sucesso. E é isso que o mundo vende para a gente. Para que a gente trabalhe bastante. Para a gente ser empoderada. E hoje eu quero ser empoderada de Jesus. Que coisa mais linda. Fiquei arrepiada. Ô, Angela. E a mensagem de Nossa Senhora, você disse que até começa assim falando do perdão. Te ensinou a se perdoar pelas escolhas que você tinha feito. Porque quando você começa a falar, eu já fico imaginando muitas de nós na correria. E dedicando, às vezes, tão pouco tempo para aquilo que de fato importa. Que é a nossa casa. Que é a nossa família. E aí a gente vai precisar entrar em contato com a gente para se perdoar, né? A primeira coisa que quando o movimento começou a crescer muito, em oito países, no Brasil inteiro, né? Eu dizia para mim assim. Nossa, o que eu mais escuto as mães falando é que tem culpa. Um filho que tem uma dependência, o que foi que eu fiz de errado? Qualquer coisa, o sentimento de culpa. Então a gente traz isso. Que naquele momento, nós fizemos o melhor. Era o que eu tinha de melhor para dar. Digo, inclusive, isso para a minha filha. Porque às vezes reclama de algumas coisas. Eu falo, eu dei o melhor. Agora é com a terapeuta. E agora eu digo assim, eu fiz o melhor. Agora é com Deus. Então essa reconciliação consigo faz com que você fique livre. E hoje, você me perguntou, qual foi o seu grande aprendizado? Eu aprendi a ser livre. Que lindo. Ah, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí. Ângela, deixa eu te dar um abraço. Obrigada pelo livro. Vou ler com muito carinho. Muito obrigada pelas palavras. Você é carioca? Eu sou mineira, mas moro no Espírito Santo. Eu sou capim mineira. Então bom retorno para você. Boa história aqui em São Paulo. Que conversa linda e edificante. Lembra que eu falo? O sexo de pessoas inspiradoras. Ângela, viu? Aliás, eu não perguntei. Ela encontra o livro em todas as livrarias? É? Tem algum telefone para dar? Espera aí, deixa eu pegar a fichinha aqui. Eu fiquei emocionada real. E eu saí e esqueci de passar os créditos. É Ângela Ábido, gente, no Instagram. Tem que seguir. Ângela Ábido, essa maravilhosa, inspiradora. E o site angeloseditora.com Entra lá, angeloseditora.com E você que ficou tocada pelo movimento Mães que Oram pelos Filhos O site é mãesqueorampelosfilhos.com Coisa mais linda. Por favor, na verdade. Amém.